Gente, eu tô gravando aqui pra vocês a minha azaleia. Gente, olha como a minha azaleia está maravilhosa. Olha como ela está maravilhosa, toda florida. E já pedindo pra vocês, gente, que se inscrevam no meu canal, deixem o like. Olha que lindo e maravilhoso. Pedindo pra vocês que já inscrevam no meu canal, deixem o like. E pedindo pras pessoas que estão inscritas, sejam muito bem-vindas, né? Que a gente agradece bastante a presença de vocês aí no nosso canal. É muito bom ter vocês aqui, prestigiando, fazendo parte da nossa equipe. Essa aqui dando uma florzinha, ó. Essa rosinha aqui com um lindo botão. Lá atrás com mais flores, ela tá bem florida, ó. Bem florida mesmo. E, gente, pedindo pra vocês que as pessoas que ainda vão visitar, vão entrar pra olhar os vídeos. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas mesmo. Gente, isso aqui é uma flor da trepadeira, ó. Tem um botãozinho. É a flor da trepadeira, ó. Que não é? Gente, isso aqui é meu pé de lira. E essa daqui, gente, são as minhas azaleias, conforme eu já falei pra vocês. que está extraordinariamente linda. Extraordinariamente maravilhosa. Olha, gente, que lindo. E um detalhe, mostrando pra vocês, elas estão cheias de botões, olha. Cheinhas de botões. Tem essa daqui, que eu já tinha mostrado pra vocês, ó. Que é a flor da trepadeira. Deixei ela aqui pra poder ver se ela cai de flores. Tá bem bonita. Tá bem bonita mesmo. Mas, gente, vou encerrar aqui com as nossas lindas e maravilhosas azaleias. Gente, é linda. Eu acabei de molhar. Acabei de molhar. Dando uma listadinha pra essa daqui. E a gente fecha aí, ó. A gente fecha aí, ó. Vamos mostrar assim, ó. Lindíssimo. Gente, vou terminando por aqui. Vocês ficam com o vídeo. Fica com Deus. Quem visitar.